Olá, pré-2! Eu continuo aqui no meu arraial e trouxe mais uma brincadeira. Mas para realizarmos essa brincadeira, nós vamos construir a brincadeira primeiro. E a brincadeira é bola na lata. O que nós vamos precisar? Latinhas vazias, um pedaço de papel colorido para encapar as latas e bolinha. E vamos precisar da cola também. Então vamos lá. Primeiro eu vou encapar a latinha. Vou passar cola na pontinha. Como eu vou querer a minha latinha com carinha, eu cortei três círculos e uma curvinha para representar a boca. Os círculos nós vamos representar para os olhos e nariz. Olha. O outro círculo aqui e aquela curvinha vermelha para representar a boca. Vou colocar em cima das latas que eu já tinha pronto. Espera aí, hein, pré-2! Desvagar para não cair. Muito bem! Está pronta a nossa brincadeira. Agora nós vamos utilizar a bola. Aquela bolinha que vocês têm em casa. Um, dois, três e já! Convida a família. Essa brincadeira é muito divertida. Então, vamos lá. E aí E aí